Jogos free to play, ou traduzindo pra você, jogos totalmente gratuitos pra qualquer um jogar, são uma tendência hoje em dia e temos vários no mercado que lucram muito dinheiro com isso. A gente pode pegar aí como, por exemplo, o Fortnite, que tá aí no primeiro lugar com certeza de jogadores, tá batendo recordes e mais recordes todos os meses, obviamente esses jogos totalmente grátis precisam lucrar de alguma forma e eles utilizam de microtransações. Essas microtransações por meio de, por exemplo, o Fortnite pela loja de skins, se a gente pegar, por exemplo, jogos da Blizzard também, que a gente vai falar especificamente nesse vídeo aqui do Overwatch, mas contextualizando, a Blizzard já tem jogos free to play, que seria o Hearthstone e o Heroes of the Storm, então eles ganham dinheiro também com venda de microtransações. Então pensando em todo esse sucesso dos jogos free to play, por que não o Overwatch virar um jogo totalmente gratuito pra todo mundo? Será que ele não seria muito mais bem sucedido nesse momento que ele tá tendo uma queda? E eu também tenho uma declaração do Jeff Kaplan falando sobre o Overwatch free to play, o que ele pensa sobre isso, tá? E eles têm planos? Sim, eu vou contar pra vocês. Bom, o Jeff Kaplan foi perguntado numa entrevista sobre o seguinte, o Jeff Kaplan sempre já mencionou que caixas de loot boxes permitem que o jogo seja financiado, né, o desenvolvimento dele ao longo do tempo, por isso que o Overwatch tem e eles ganham uma grana extra com essas caixas. E ele foi perguntado, né, então qual que é os planos pro Overwatch possivelmente ficar free to play, ficar totalmente gratuito? Ele respondeu da seguinte forma, Essa é uma ótima pergunta, obviamente, temos alguns jogos free to play na Blizzard, como Hearthstone e Heroes of the Storm. O Overwatch, ele foi planejado pra não ser free to play, mas isso deve ser sempre considerado. Para nós, neste momento, temos muitos fins de semana gratuitos, né, e eles têm uma tremenda resposta sobre eles, é totalmente positiva esses finais de semana totalmente grátis. No momento, esse é o estado que estamos e não pensamos muito em colocar o Overwatch free to play neste momento, mas ele considera demais colocar o Overwatch free to play em um futuro. Aproveitando a notícia, já avisar vocês que o Overwatch vai ficar grátis do dia 20 ao dia 26 desse mês de novembro, então se você não tem o jogo, fica grátis em todas as plataformas. Lembrando que pra jogar nos consoles, você precisa de Xbox Live no Xbox e Playstation Plus no Playstation, ok? Bom, e quais seriam os pontos positivos pro Overwatch ele ficar free to play? O que que o jogo ganharia com isso? Se a gente for pegar o foco da Blizzard no momento, é no competitivo, eles querem levantar os torneios, querem deixar os torneios relevantes no cenário. Então, sendo um jogo free to play, a chance do Overwatch ser um jogo muito mais bem sucedido competitivamente é muito maior. A gente pode pegar exemplos como, por exemplo, Dota 2. Dota 2 tem um cenário competitivo gigantesco, vários torneios milionários por ano. O League of Legends também, torneios milionários. O que todos esses jogos que são grátis e tem um cenário competitivo forte, que eles têm em comum, é que eles são totalmente grátis pra qualquer pessoa entrar. E essa pessoa tem maior chance, né? O jogo em si vai ter mais pessoas entrando o tempo todo, mais pessoas compartilhando, porque a pessoa que joga League of Legends vai indicar pro amigo, dizendo que é grátis, entendeu? E fica muito mais fácil novas pessoas entrarem no jogo e conhecerem. E aí a pessoa acaba se interessando, talvez, pelo competitivo, pode virar um jogador profissional, o cenário cresce, rende dinheiro. E isso sem contar também as microtransações que tem dentro desses jogos, que é outro fator muito positivo pra jogos que são totalmente grátis. Fazendo um bom trabalho nesse quesito também de cosméticos, você também vai ganhar um dinheiro gigante, mesmo o jogo sendo grátis, porque vai ter muita gente querendo comprar. O Fortnite é um belo exemplo de cosméticos que a galera é louca pra comprar. Eu, por exemplo, entro na loja todos os dias pra saber o que entrou de novo, pra saber se eu vou comprar ou não. Se vocês tiverem noção quanto essas empresas lucram com essas microtransações cosméticas em jogos grátis, é um absurdo. Outra coisa que dá pra levar em conta no debate é que ele comenta que o Overwatch não foi projetado pra ser free to play. Porque, obviamente, eles colocaram cada nível que você ganha, você ganha uma caixa pra ganhar itens cosméticos. Então, eles teriam que mudar esse sistema. Ou, pelo menos, mudar o sistema pra quem tá entrando no jogo agora. Por exemplo, nós que compramos já o jogo há muito tempo, todo mundo que comprou, pagou pelo jogo, deveria continuar com o mesmo sistema. Você upa um level e ganha uma caixa. Agora, as pessoas que entrarem no Overwatch, caso ele fique free to play, as pessoas não ganhariam caixas após uparem os levels. Só ganhariam caixas se fossem compradas, porque o jogo já está sendo dado grátis. Então, as pessoas teriam que pagar por isso. E deixaria quem pagou já pelo jogo, quem financiou o jogo antes, continue ganhando os benefícios que sempre ganhou. Outra coisa é que eles teriam que criar eventos com mais frequência. Com o jogo sendo totalmente grátis, você precisa ter o público sempre entretido com aquele jogo e sempre com novidades impactantes pra galera sempre compartilhar mais o jogo e entrar mais vezes por dia. Eu vejo essa resposta do Jeff Kepler como uma coisa muito positiva. Porque dizer que eles pensam em colocar o Overwatch free to play, isso já é gigantesco. Porque a gente vê que o jogo está caindo de número de jogadores, está entrando pessoas novas. Claro, sempre entra, sempre pessoas novas compram o jogo. O problema é que está saindo mais pessoas do que entrando. A gente já vê uma piora na hora de buscar partida, por exemplo. No Xbox One, eu busco partida e antes, quando demorava 30 segundos, 20 segundos pra achar uma partida, hoje demora mais de 5 minutos. Então a gente já vê uma queda aí de pessoas jogando simultaneamente. Isso é um grande problema que seria contornado pelo free to play, deixando pessoas entrarem no jogo e eles fazendo um sistema pra eles conseguirem ganhar dinheiro sem ter que vender o jogo e lucrar mais aí, sei lá, com microtransações. Bom, você gostou dessa notícia? Gostou desse debate? Comenta o que você acha. Se for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Eu tô indo nessa. Fui.